Opa, bem, bom café, vou falar no Horácio, bicho, eu ouvi falar que você é candidato a vereador, ninguém gosta do C, ninguém, a não ser o Jazon, Luiz Henrique, aquilo do Pastel, esse povo aí, ninguém gosta do C, ninguém, se o Adiv trabalhar para você dia e noite vai ter 20 votos, 20 votos, mas ele tem que trabalhar, mas muito, mas muito café, cara, um abraço, eu gosto do C, tem o C no meu coração, mas cara, eu não voto do C nunca, pela sua falsidade, vagabundo, um beijo no seu coração, te amo. Obrigado.